Eu tô de jatinho! Eu nunca me imaginei um camarim na minha vida. E até hoje é doloroso falar. Minha irmã era muito pra frente, minha irmã era muito aberta a tudo, era uma pessoa muito livre, muito boa, muito engraçada, feliz. Não chora não, mamãe que ama a Julieta. Sua irmã tá no hospital e eu, hã? Minha irmã tá no hospital? Elas eram muito unidas, onde uma estava, a outra estava. Eu nunca desisti. Chorava, chorava, mas tinha coisas boas também, sorria muito. E aí eu seguia e graças a Deus eu cedo. Tchau, tchau.